Olá, minhas lindonas! Meninos também! Gente, começando pra vocês mais um vídeo. E hoje eu trouxe 10 truques de limpeza e organização que se você não sabe ainda, meu bem, você precisa saber pra poder colocar em prática pra deixar seu dia a dia muito mais prático. Então eu espero que vocês gostem das dicas que eu separei pra vocês hoje. E quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. A primeira dica é pra poder facilitar na hora de encontrar a sua chave. Às vezes a gente tem um monte, né? Então pra encontrar a que a gente precisa no momento é difícil. Então eu tô usando esmalte e aí fica mais fácil da gente saber qual chave é qual. E aí você vai usando várias cores de acordo com o número de chaves. E além delas ficarem super fofas facilita super no dia a dia. A segunda dica é pra gente encontrar a ponta da fita adesiva. Às vezes ela gruda, cola tão bem que parece que não tem ponta, né? Então eu vou tirar a ponta e vamos usar um clips. Assim fica muito mais fácil de encontrar sempre a ponta e não fica essa guerra pra poder achar. Eu encapei um clips. Coloquei ele na pontinha da fita. Agora sim. Sempre que eu precisar vou achar com facilidade. Não sei com vocês, mas toda vez que eu ligo o meu abajur enche desses bichinhos de luz. Então uma forma de limpar pra não sujar a cúpula é usando esse tirapelo. Olha só. Tira toda a sujeira. Sabe esses fiapos que às vezes ficam no sofá? Pode ser fiapo de roupa, de gato. Uma forma de tirar e não manchar o seu sofá ou não sujar porque ele é de tecido é pegando uma luva dessa de silicone limpinha, é claro. E ela tem uma aderência super boa e tira todos os fiapos. Uma forma de manter as bolsas no formato por mais tempo e evitar que elas estraguem com facilidade é ao invés de deixá-la assim vazia a gente preencher pode ser com sacola com algum paninho que você tiver na sua casa deixando ela cheia ela mantém o formato sem falar que ela fica em pézinha então fica muito melhor. Bolsa, sapato desse tipo de courinho que é ecológico pra não estragar e ele não ficar ressecado você pode usar um olhinho de amêndoa qualquer olhinho que você tiver pode ser corporal mesmo não tem problema passa com um algodão isso ajuda que o couro fique hidratado e não resseque e não trinque. Agora os alimentos que ficam em potinho hermético principalmente feijão arroz eu sempre gosto de colocar uma folha de louro que isso ajuda a evitar que surjam bichinhos até mesmo espantar é só colocar uma folhinha dentro do pote e fechar novamente pronto essa é uma dica muito legal é colocar uma sacola dentro da outra pode ser sacolas de mercado mesmo até mesmo pra aproveitar você vai fazendo várias sacolas uma dentro da outra e depois você pode colocar no lixo do banheiro com isso todos os dias você vai tirar o lixo e já vai ter uma sacola por baixo não precisa ficar repondo diariamente facilita muito muito mesmo no dia a dia assim essa também é uma dica muito bacana gente sabe quando você faz fritura e a sua casa fica com aquele cheiro impregnado então coloca numa frigideira água casca de laranja e um pouco de canela daí é só ligar o fogo e deixar ferver que já vai tirar todo o cheiro de gordura da casa e a última dica é sabe aquele cabide que escorrega sempre fica caindo a sua peça então pra resolver esse problema se você não tiver outro tipo de cabide você pode pegar um elástico daqueles de cabelo mesmo e colocar assim no cabide porque assim ele vai formar um atrito e vai impedir que a sua peça fique caindo o tempo todo pode até mesmo usar uma buchinha de cabelo se você achar melhor pronto olha não vai cair o tempo todo como antes e aí me contem aqui abaixo nos comentários qual dessa dica você já colocava em prática e qual você vai colocar a partir de agora né desse vídeo se você gostou dessas dicas não deixe de clicar em gostei porque é um sinal que vocês curtem esse tipo de vídeo e aí quando vocês clicam em gostei eu posso estar gravando mais vídeos relacionados a esse conteúdo que eu acho que é um vídeo bem bacana pra gente poder organizar nossa casa deixar nosso dia a dia mais prático mais fácil e se você é nova no canal vem fazer parte da nossa família clica em inscrever-se aqui abaixo ativa o sininho assim você fica ligadinho nos vídeos que eu posto aqui no canal que é toda segunda terça, quinta e sábado que são os dias de conteúdo que eu posto aqui e me sigam também nas redes sociais assim você me acompanha no dia a dia tá bom? super beijo pra vocês fiquem com Deus obrigada por me assistir e até mais tchau 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 tchau